Oi meus irmãos, quem tem visto os meus vídeos tem notado os bons murros, os bons socos que eu tenho dado em Satanás, nas mentiras de Satanás e nas coisas que Satanás tem edificado na Terra. A gente sabe que Satanás edifica na Terra a mentira, o engano, e eu vou mostrar para vocês até onde está o controle de Satanás com a mentira. Agora, fiquem até o final, porque vocês vão ficar perplexos com o que eu vou falar nesse vídeo. A princípio, eu vou falar sobre o casamento, mas aí vocês falam, ah, todos sabem o que é o casamento. Eu vou demonstrar nesse vídeo que vocês não sabem o que é o casamento. Eu vou demonstrar nesse vídeo o que o diabo fez com a ideia de casamento. Vou deixar esse livro aqui por enquanto e a Bíblia também. Daqui a pouco eu vou voltar para a Bíblia e para esse livro, mas eu vou esclarecer a questão do casamento aqui por palavras e por história. Na antiguidade, a gente vê que quando dois se casavam, o homem e a mulher, era pelo ato sexual. A gente nota, eu acho que se eu não me engano aqui em Gênesis mesmo, a gente nota uma festa de casamento. Quando dois vai se unir, pode haver uma festa, fazer uma festa de comemoração que os dois estão se unindo. Se voltando para a antiguidade, o costume e a tradição de dois se unir era pelo ato sexual. Se a gente observar, na antiguidade, lá do povo judeu, eles soubem a lei, a prática era o casamento, a união, no ato sexual. Quando há o ato sexual, há o casamento. Eu acho que agora vocês estão notando o que eu vou falar, o que eu estou falando. Então, o casamento é quando o homem e a mulher se deitam. Isso é lei, isso é torar, isso é estar dentro do Pentateuco, está dentro da Bíblia, da lei. É o que está na lei. Depois eu me volto mais sobre a lei, mas a princípio, guardem isso. Por lei, pela lei mosaica, a lei de Moisés, o ato sexual é o casamento. É só examinarem a lei de Moisés que vocês vão notar, vão perceber isso. E nos tempos de Jesus também, o ato sexual era o casamento. Quem casa, quem une, é Deus. Quando o homem e a mulher se deitam, Deus une. Quando há o ato, há a união vinda de Deus. É Deus unindo. Quando se chega lá na Idade Média, o catolicismo ali em Roma, na Europa, por toda a Europa, pelo ocidente médio também, o Oriente Médio, quer dizer, pelo Oriente Médio também, era também assim. Era o ato sexual. Só que o que estava acontecendo? Homens que residiam em determinada cidade, tinham o primeiro ato com uma mulher, ambos se uniam. Só que esse homem fugia da cidade, saia dessa cidade e ia se unir com outras. Chegava em outra cidade e falava, não, nunca me unir com nenhuma outra mulher. E assim ia se unindo com uma, com outra, mentindo, passando de cidade em cidade, cometendo o adotério. Sempre se unindo, sempre entrando em matrimônio com uma e outra. A igreja, sabiamente, porque isso é sábio, e para haver um registro, e tem que haver sim um registro, não só em papel, mas também um registro entre membros da igreja, que note quem está casado e quem não está. Então a igreja, sabiamente, falou, não, vamos colocar no papel quem está casando. E não, erradamente, e isso muito certo, ao se fazer. Só que, no passar disso daí, as pessoas começam a colocar na cabeça que agora é a igreja que está unindo, que é o líder, é o líder que faz a união. O líder religioso, não é? Mas isso é errado, se pensar, porque nunca se deixou de ser Deus, aquele que faz a união. Então, note que hoje, por exemplo, quando eu não tinha conhecimento das escrituras, eu achava que eu só iria casar quando houvesse aquela cerimônia dentro da igreja. Mas eu estava errado, erradíssimo. Se eu, em minha juventude, tivesse se deitado com qualquer uma mulher, eu estaria unido, casado, independente de cerimônia, em qualquer uma igreja, em qualquer uma congregação. Mas, como eu falei, é importante estar no papel que alguém está casado. É muito importante, porque é um controle. E esse controle é um controle muito bom. É para designar aquele que está casado. Aquele que está casado não pode casar mais. É o que está nas escrituras. Jesus fala, no Velho Testamento, lá na lei, vamos agora se voltar mais para a lei. Lá na lei, aquele que estava casado ainda tinha a carta de divórcio. Podia se divorciar com carta de divórcio. Mas Jesus vem e fala que Deus ainda permitiu isso por conta da inclinação dos corações ruins, por conta do coração ruim do homem. E assim Deus permitiu a carta de divórcio. Mas Jesus já complementa falando que não há isso mais. Casou, tem que ficar até a morte. Então, o divórcio não existe. Então, eu poderia encerrar por aqui. Mas eu vou rebater algumas questões para que não haja dúvida. Vamos, de início, para a nossa circuncisão se converter. Quando você, de início, se converte. Quando você se converte, você não pode mais errar. Quando você se converte, a sua caminhada agora é em Cristo. Não pode mais estar andando em erros. As escrituras nos passam que quando há conversão, a congregação tem que andar nos caminhos de Deus. Caso contrário, a pessoa se desliga dessa comunhão, se desliga da circuncisão. E não existe duas circuncisão. Eu pergunto se até onde a carne, por exemplo, aguentaria circuncisões. Vocês iriam cortar, se cortarem até onde? Se mutilarem até onde? Ou, como a circuncisão é de coração, de espírito, até onde vocês iriam se circuncidassem? Porque a circuncisão é, originalmente, um corte, uma mutilação. Então, quando você está circunciso, você tem que fazer o que é reto, o que é correto. E o correto é, no ato sexual, haver a união. E essa união ficar até alguém morrer. Mas, assim, a gente conhece o pecado pela lei. Se você tem algum, se você tem alguma coisa, alguma empecilha, alguma pedra de tropeço, alguma coisa que está te atrapalhando em união, e você quer buscar o correto, quer buscar uma saída, ou se você está no erro, no adultério, e quer buscar uma saída, você tem que se voltar para a lei para ver se tem brecha. E, ah, na união, no matrimônio, existem muitas brechas. Mas aí, para cada circunstância, para cada fato, há uma brecha. A lei existe brecha. E se você andar por essas brechas, você não vai estar no erro. Eu não vou ficar citando as brechas, porque são muitas. mas é isso. A princípio, é isso. Aí, agora, eu vou sair um pouco de falar da lei e vou citar um exemplo para vocês o porquê que também eu estou agora gravando esse vídeo sobre isso, porque é um assunto muito complexo. eu não me via falando agora sobre o assunto. Mas, como eu vi um texto em um livro apócrifo e me chamou muita atenção e até me exortou quanto ao assunto e me trouxe que eu tenho que trazer esse assunto para vocês para que vocês saibam disso. Olhem, observem bem essa história para que vocês vejam o perigo que é o adultério. O perigo que é você ser um cidadão adulto. A princípio, aqui, era Paulo, ele fazendo uma eucaristia. E olha o que aconteceu. Aconteceu que uma mulher chamada Rufina desejou também receber a eucaristia das mãos de Paulo. Ela queria participar da santa ceia. E ela... Não. Aí, a ela, Paulo, cheio do Espírito de Deus, disse, enquanto se aproximava, Rufina, tu não vieste dignamente até o altar de Deus, erguendo-te do lado de alguém que não é teu marido, e sim um adulto. E consideraste receber a eucaristia de Deus. Ou seja, esta mulher, ela se deitava com um homem que já tinha uma esposa. o homem, quando se deita com alguém, ou então uma mulher, ali é o casamento, ali já são homem e mulher casado. E este homem, esta mulher, com certeza, se deitou com alguém e depois se viu ao direito de depois vir se deitar com ela. E assim, esse homem se torna adúltero quando deixa a passada e fica com uma nova mulher. E esta mulher também se torna adúltera, porque ela está se deitando com o homem e a adúltero. E Paulo alertou que ela não era digna de receber a Santa Ceia, a Eucaristia. Vocês vejam o perigo que é. Se examinem e vejam se vocês estão em adutério. E aqui Paulo também vai falando com esta mulher e falando que se ela recebesse a Eucaristia, o próprio Satanás iria perturbar o coração desta mulher e iria destruir essa mulher dentro da igreja. É aquele caso de quando a gente vai receber a Santa Ceia, a gente tem que se examinar para ver se não está em pecado, porque se estiver em pecado não pode receber a Santa Ceia. E aqui Paulo fala que Satanás mesmo iria destruir ela ali dentro se ela em pecado recebesse a Eucaristia. Também Paulo vai falando aqui que se ela se arrependesse, se ela começasse a fazer o que é certo e o certo seria não estar nesse matrimônio machado de adultério. O correto se a gente for observar nas escrituras voltar para a lei para a gente observar conhecer o pecado o correto é isto. E e então Paulo vai falando aqui que se ela se arrepender e se ela sair do pecado ela pode. Então para você sair do pecado você tem que conhecer a lei para então você conhecer o pecado e então você fazer o que é certo para sair do pecado. Você começar a observar o que é certo nos mandamentos para que não esteja em pecado. é esse o propósito do cristão é isso é essa comunhão do cristão para com Cristo e o cristão ele tem que ser exemplo ele está na graça está na graça mas ele não pode tanto estar na graça como também ficar só ficar no pecado ficar andando entre a graça e o pecado a graça e o pecado eu vou dar um exemplo aqui eu vou sair dando exemplos o quanto eu me lembro aqui sobre essa questão enquanto eu for lembrando sobre exemplos eu vou dando porque como eu falei é um assunto muito complexo mas o que eu lembrar eu vou falando aqui eu vou dar o exemplo de Davi Davi ele foi um homem adúltero ele conheceu uma mulher bonita essa mulher era casada para ela ficar livre para ele se unir o esposo dela teria que morrer mas aí ele não se aguentou ele ainda conspirou para que o esposo dela morresse mas só que ele não se aguentou e se deitaram antes que o esposo morresse e aí ele se tornou um sujeito adulto mas aí depois veio a morte desse esposo dela porque Davi é assim conspirou para que ele morresse e conseguiu aí com isso ele levou ela para a casa dele mas na circunstância ele já estava adúltero a esperteza de Davi olha Davi observando as brechas da lei para que ele não morra no pecado no adultério colocaram alguém colocou uma jovem donzela muito bonita novinha para cuidar de Davi essa jovem não tinha conhecido o homem ainda essa jovem queria se deitar com Davi tentava se deitar com Davi Davi nem olhava para ela isso Davi já em leito de morte já Davi já nos seus últimos dias de vida Davi estava vendo que logo ele iria falecer e ele em sua esperteza não iria morrer no pecado no pecado de adultério então com certeza o que eu vejo dessa história Davi com certeza ele fez expiação de pecado ele ele fez o holocausto tirando o pecado dele de adultério renovando o ser Davi Davi conseguindo o perdão de Deus e quando ele consegue o perdão de Deus ele não vai mais voltar a pecar e ele voltando a pecar seria o que? seria ele se deitando com essa moça moça bonita nova mas ele não se deitou ele morreu sem se deitar com ela se ele se deita com ela em uma bela noite volta revolta o que está nele que é o adultério então renovava o adultério porque ele iria passar para ela e esse adultério se voltava para ele porque ele era um sujeito adultério sujeito adultério quando se deita com o outro só o que passa é adultério e não matrimônio matrimônio é um só quando uma pessoa sai desse estado um só de matrimônio só o que ele vai distribuir é a maldição do pecado do adultério então Davi não se deitou com ela observando as brechas da lei e tem muitas brechas da lei por exemplo você ainda não é cristão ainda não se circuncidou e você é um sujeito adultério mas ainda não se circuncidou ainda não se converteu as escrituras falam que quando você se converte você se torna nova criatura você nasce se você está nascendo ali então esquece aquele sujeito que era antes tudo que era antes já era já se foi morreu vocês não entendem você é zero quilômetro começa do zero então você está livre Deus te livrou olha as maravilhas que é os mandamentos de Deus os mandamentos de Deus são luzes para ser seguido então se você ou clora foi adultério quando você renasce você não é mais você está livre para casar você tem essa nova oportunidade como eu estou falando para cada circunstância existe brecha de lei e a gente vai ver em cima desse erro desse do adultério a gente vai ver muitas circunstâncias e o que a gente vê muito nessas igrejas é os irmãos falarem primeiro eu vou conhecer a pessoa na cama se for bom aí a gente casa a gente vai casar lá com com o nosso líder nosso líder que tem esse poder nosso líder é poderoso ele ele dá aquele jeitinho pra gente olha eu vou finalizar esse assunto é um assunto simples assim no que diz respeito a mostrar o erro para que você não erre e o acerto aí é você se unir só uma vez só o homem que por exemplo tem textos aqui no velho testamento e no novo também o homem que se deita com a prostituta ele está adulterando a prostituta tem vários maridos né vários adulteros na realidade porque marido só vai ter um a prostituta que pela primeira vez vai se prostituir aquele primeiro dela vai ser o marido o resto é só adulterio é olha só a questão de tradição as pessoas gostam muito de tradição de costume olha só essa história os caldeus os os babilônios invadiram judá pegou o cativo alguns de judá a maioria deixou outros lá aconteceu algumas confusões lá dentro e esses outros que ficou lá ficou com medo dos babilônios e falaram não vamos sair daqui vamos lá para o Egito lá no Egito a gente está protegido dos dos caldeus e foram e levaram o profeta Jeremias junto Jeremias não queria ir fizeram e a força vamos com a gente você vai lá vai aí lá no Egito vem Jeremias para esse povo e fala olha vocês continuam errando com Deus Deus já puniu vocês lá em Judá Deus já mandou os babilônios invadir lá e destruir tudo e vocês ainda continuam fazendo o que é errado Deus vem e pune vocês no coração dele ele acha que com a punição depois vem o arrependimento de vocês e vocês se voltam para ele mas isso não acontece porque vocês estão fazendo holocausto estão queimando incenso para a rainha dos céus isso lá em Jeremias 44 do 15 ao 19 depois vocês vão ver a resposta do povo porque Jeremias está exortando ali vocês estão fazendo holocausto queimando incenso para a rainha dos céus vocês estão com outros deuses vocês têm ídolos parem com isso aí vem a resposta resposta dada lá em Jeremias 44 versículo 15 ao 19 aquele povo lá no Egito fala para Jeremias olha nossos reis fazia isso nossos príncipes fazia isso o povo fazia isso nossos pais fazia isso nossos pais nos ensinou assim a gente sempre praticou assim queimando incenso para a rainha dos céus tendo ídolos tendo outros deuses a gente foi disciplinado assim a tradição o costume nos ensinou assim então se a gente foi ensinado a fazer assim e assim a gente procedeu é assim que a gente vai continuar e é assim que a gente vai ensinar os nossos filhos a gente não vai parar de fazer essas coisas foi isso que eles falaram para Jeremias e após eles falarem isso para Jeremias veio de novo a palavra de Deus para Jeremias e a palavra de Deus era de destruição mais castigo e é isso meus irmãos aqueles que não 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 observam não obedecem a palavra de Deus e querem destruir as coisas de Deus só o que vem é pedra de tropeço para eles e destruição e veja bem estamos em tempos que Jesus está chegando faz o que é errado continua com suas tradições seus costumes porque não é eu o que eu tenho com isso não é eu que que vou fazer alguma coisa eu só estou dando o recado como Jeremias e outros já fizeram a gente cristão tem que dar o recado e o recado está dado amém meus irmãos até mais